Alunos, como vivem? O que comem? O que caçam? Como matam as aulas? Não, hoje não é dia de tonto repórter não, hoje não. O único tonto daqui sou eu. E por favor, não mate aula, né? Vai lá, estuda, porque se você não está, você não vai a lugar nenhum, você vai virar apresentador de televisão. Você sabe que existe vários tipos de alunos, né? Todo aluno é diferente, porque se fosse tudo igual, você estaria numa sala na China, né? Tainhaka! Presente! Até a sétima série eu era muito tranquilo. Depois da sétima série, eu não sei o que aconteceu, que eu virei o demo. Eu era o cara mais bagunceiro da escola. Teve uma história de uma prova minha, que foi assim, acho que a gota d'água, pra que eu saísse da escola. Eu era o cara do fundão! Era a última carteira, a professora entregou as provas na primeira fila. Passa para os outros. Eu peguei a prova que chegou até mim. Professora, faltou uma prova aqui nessa fila. Ela me deu a segunda prova. Eu peguei essa segunda prova e passei pro cara do lado e falei, Ei, passa pra galera pra preencher, pra fazer um gabarito aí. A ideia era boa. A prova ia circular pela galera, quem soubesse a questão responderia, e a prova voltaria para mim. E eu copiarei a prova, entregaria a minha prova, tirando um 10, porque... E até a cooperação da galera toda. Olha a ideia do moleque! Baita ideia! Vendo meus amigos saindo, eu falei, eu quero brincar também, eu quero sair daqui. Eu quero ir pro intervalo, eu quero sair antes, eu quero aproveitar. O que eu falei pro cara do lado? Falei, amigão, quando a prova voltar aqui, você faz o seguinte, você põe meu nome e entrega a prova junto. E põe a minha no meio do bolo lá, que eu não quero nem saber a prova de inglês. Só que eu falei meio baixo, né? É, a minha entrega lá, porque eu tô no meio da aula, vai que a professora pega, né? Muito bem, eu lá fora, no recreio, brincando, jogando aquelas bolinhas no telhado. Sabe que você jogava no telhado, a bolinha voltava, você metia o pé no meio dos pilares da escola pra marcar gol? Era a minha brincadeira favorita, aquela bolinha de durex. Eu cheguei pro meu amigo, o cara do lado, e falei, e aí, você botou meu nome na prova e entregou? Ele falou, não, pô, rasguei a prova. Bruno! Você rasgou minha prova! Você quer me ferrar! Você é da oposição! Cadê minha prova? Você não fez isso! Eu que tinha duas provas, a partir daquele momento, eu não tinha nenhuma. É golpe! Eu voltei pra sala disfarçadamente desesperado, dei uma enrolada, peguei minha prova no lixo, dei aquela esfregada, sabe? Na quina, assim, e tentei jogar embaixo da mesa da professora. Quando eu joguei embaixo da mesa da professora, a professora de inglês, que era uma paraguaia, ela percebeu que caiu uma prova. Quando ela pegou, tinha o meu nome. E que é essa prova que caiu aqui embaixo da minha mesa? Falei, não, minha não é! Não é minha! Não é minha! Essa prova tem o meu nome, tem a minha letra, tem os meus erros, tem tudo, mas não é minha! Eu não tenho nada a ver com essa prova! Eu não fiz nada! Essa prova não é minha! Essa prova não é minha! Professora, sim, essa prova é sua! Essa prova não é minha! Essa prova é minha! Essa prova... Até que aconteceu o seguinte... Eu fiquei sem prova. A professora foi lá e falou pro padre. O padre era um chefão da escola lá, assim, o padre... Padre... Padre Brandão! É! Era gigante! Ele parecia o Xerac! Pensa num padre brabo! Eu tentei enganar a professora! Isso não se faz, hein? Não teve dúvida! Me convidaram pra sair da escola. Eu já contei no Draw My Life que quando eu fui pegar minha transferência, a diretora falou... Não aceitamos o retorno de vagabundo! E até hoje essa ideia não mudou, não! Porque até hoje ela me olha na televisão e cutuca o marido e fala... Tá vendo? Vagabundo! Só trabalha domingo! É vagabundo! Bom, eu fui um aluno meio espivetado demais. Não era legal. Não era legal. Tem que ser mais tranquilo. Mas a minha cabeça não parava. Eu não tinha culpa. Aquela vontade de fazer as coisas, de organizar a bagunça, era maior do que eu. Então, desde o prézinho até as três faculdades que eu comecei e não terminei, porque acabou o cibeto, essa piada é velha. Nesse tempo todo que eu estudei, eu fui um aluno que eu estudei muito. Nunca reprovei, estudei muito não. Fiquei muito tempo na escola, mas não estudei muito. Então, eu vou retratar tipos de alunos que estudaram comigo. Olha aí! O solto! O sem cama! O rei do aroma! O come-quieto! O sem memória! Professora, esqueci de fazer a tarefa. Professora, esqueci de pôr a roupa. O mestre da cola! O nervoso! O nerd! Carlos, você fez a tarefa? Não tinha tarefa não, professor! Tinha sim! Tinha que resolver todas as questões de matemática do livro da página 60 e... O puxa-saco! Eu preciso de um voluntário para me ajudar. Eu, professor! Eu! Muito bem! Quem pode me responder? Quem foi o primeiro? Eu! Eu! Por favor, alguém pode me passar o sal? Eu, professor! Eu! Bom, se você se reconheceu em algum aluno que eu demonstrei aqui ou conhece algum que está com você na sua sala de aula, marca o bichão aí na sua rede social, comenta aqui embaixo, deixa o like e se inscreva no canal. Tá vendo esse botão aqui? Olha esse botão aqui. Inscrever-se. Se inscreva nesse botão. Por quê? Porque esse canal humilde, canal do povo, clica aqui. Clica aqui para se inscrever! E você se inscrever, você me ajuda. O canal já bateu 2 milhões e 400. Pode ser que até julho, setembro, agosto, sei lá, bata 3 milhões. E, claro, que você vai fazer parte dessa festa toda. Então, colabora aí. É importante também que você clique no gostei. Mas, Ponte, olha, pra que eu vou clicar no gostei? Eu gostei do vídeo, mas dá uma preguiça. Que preguiça! Me ajuda! Você clicando no gostei, vai para as suas redes sociais, mais pessoas ficam sabendo. Então, clica nessa bagaça aí, por favor, tá bom? Me ajuda aí! Ah, tem um lugar bacana para você compartilhar, que é o seguinte. Tá vendo essa setinha tortinha que tem aqui, ó? Ela tá por aqui, ó. Clica nessa setinha que você pode compartilhar pelo WhatsApp. É, aí você põe o WhatsApp aí no grupo dos seus amigos, grupo da família, grupo da escola, grupo do trabalho, do grupo do grupo, enfim. E compartilha, porque é muito importante que mais pessoas venham a 10 mil de canal do Papito aqui para aumentar. Se inscreva, deixa like, por favor. Deixa um like bem legal aqui, tá bom? Valeu, gente! Obrigado e até o próximo vídeo! Pip, pip, chamando! Melhor do vídeo! Obrigado.